Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Alta forte para as ações da Vale que subiam 3,5% nesta quinta-feira. A valorização é reflexo da notícia de que a Vale vai aderir ao programa de refinanciamento de dívidas tributárias do governo federal, o chamado Refis. Em resumos, R$ 45 bilhões relativos à tributação de lucro das subsidiárias da Vale no exterior serão reduzidos pela metade. A companhia vai pagar R$ 6 bilhões no fim do mês para a Receita Federal, dando aquela engordada no caixa do governo. Depois, vai pagar R$ 16,3 bilhões parcelados em 179 meses. Essa alta da Vale levava junto o Ibovespa. O principal índice da Bolsa brasileira avançava quase 1%. Nesse ritmo, o Ibovespa caminha para fechar a semana com queda de aproximadamente 1%. Novembro está negativo em 3,5% para o Ibovespa. Bom, mudando de assunto, mais uma notícia da interminável novela da OGX. A petrolífera estaria bem próxima de fechar um acordo com seus credores de títulos, segundo reportagem de hoje do jornal Valor Econômico. Nos próximos dias, os credores e a OGX vão trabalhar na redação de um acordo prévio. É esperar para ver. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.